Todos juntos em favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Quarta-feira, dia 5 de junho em Brasília, às 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Participação de diversas lideranças religiosas e momentos de louvor e adoração com Thales, Eixla, Nani Azevedo, Cassiane, David Killam, Bruna Carla, André Valadão e Aline Barros. Vamos juntos à Brasília, dia 5 de junho, às 3 da tarde, em frente ao Congresso Nacional.